Utilizar o YouTube como meio de divulgação do seu produto, do teu negócio, pode ser uma estratégia muito bacana e muito, muito rentável. E também agora tem o TikTok, que é uma febre mundial. Se você souber utilizar essas duas plataformas com uma forma bem estratégica para o teu negócio, eu tenho certeza que você vai ter grandes resultados. E agora na plataforma Nuvem Shop é possível você inserir o teu usuário no TikTok e o link do teu canal no YouTube. E é nesse vídeo que eu quero mostrar para você como que é feito esse procedimento. Eu me chamo Samuel Lima, sou criador de conteúdo e especialista em tecnologia e você está no canal Quero Aprender. Bem, estou aqui na administrativa aqui da loja virtual, tá? Essa aqui é a nossa loja de teste, que é essa loja aqui, está aberta, tá? Uma loja que está bem bonita e tal. E aqui você pode perceber no rodapé da loja, eu só tenho o Instagram e o Facebook, tá? O Instagram está aqui, né? A gente faz uma configuração para ficar com o feed, as últimas postagens para ele ficar na capa. Beleza! Então agora eu vou mostrar para você como é que você vai colocar aí o link do canal do YouTube e o link do seu usuário do TikTok, tá? Então você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui do lado direito no canto superior em Minha Conta e aqui vai aparecer para você essa opção de menu. Você vai vir em redes sociais, tá? Redes sociais e agora você tem aqui, ó, canal do YouTube e você tem usuário do TikTok, tá? Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui no canal do YouTube, você vai copiar o seu link do canal do YouTube e você vai colar aqui, tá? Aqui, ó, esse aqui é o nosso canal. Se você não sabe aonde encontrar o link do canal, assim que você entrar, você pode copiar a URL aqui ou se você já configurou essa URL de uma forma personalizada, você pode vir aqui em personalizar canal, informações básicas e aí você copia aqui, ó, URL personalizada para ficar uma coisa bem mais legal, tá bom? Você vem aqui e copia, coloca aqui nesse campo do canal do YouTube e o usuário do TikTok, você vai colocar o usuário que você tem na rede social do TikTok. Quero aprender. Feito isso, deixa eu ver aqui, canal, quero aprender, beleza. Feito isso, você vai clicar aqui embaixo em salvar alterações. Olha só. E aqui já, vamos dar uma olhada na nossa loja? Vamos atualizar aqui a nossa loja. Vamos ver como é que ficou. Agora eu tenho Instagram, Facebook, canal do YouTube e também o canalzinho aqui, né, a rede social do TikTok, tá? E aí vai uma dica bacana agora pra você. Por quê? Veja bem, você vai começar a trabalhar com o canal do YouTube, então você vai começar a fazer vídeos. Isso é muito bacana, você tem que dar as caras mesmo no seu vídeo, mostrar a sua marca. E aí você precisa estar de uma forma mais apresentável. E hoje esse vídeo aqui que eu estou trazendo pra você com essas novidades, é um vídeo que está sendo patrocinado pelo pessoal da Factor One Imports. Então vocês podem ver que hoje eu não estou usando a camiseta do canal. Hoje eu estou usando a camiseta que eu ganhei do pessoal da Factor One Imports. E eu quero mostrar aqui nesse vídeo, né, o Instagram dessa galera, tá aqui, ó. Então dá uma olhadinha, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Confere lá porque é só material de primeira, pessoal, tá? Só material de primeira. Vale a pena conferir os produtos que a galera da Factor One Imports tem ali pra vocês, tá bom? Então tá aqui o Instagram, né, falei que ia deixar aqui na descrição do vídeo, fica mais fácil pra você poder depois acompanhar lá, beleza? Não deixa de passar lá e conferir o pessoal da Factor One Imports. Então o vídeo de hoje foi pra mostrar como inserir as redes sociais. E agora ficou mais fácil pra você criar a estratégia aí pra utilizar os vídeos dentro dos seus produtos, né? Eu tenho inclusive aqui no canal, onde eu mostro como inserir os vídeos ali dentro dos produtos. E isso ajuda bastante a você apresentar o teu produto, né? Então além das fotos, você consegue inserir os vídeos também pra compor ali todo aquele conjunto. E aí você tem uma forma de demonstrar melhor o seu produto pra melhorar mais ainda as suas redes. Beleza? Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você curtiu o vídeo, deixa esse like aí que ajuda bastante aqui no crescimento do canal. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.